Violência sobre o feto no Labaric Feto na fata em seu assunto global e a Timor-Leste. Governo de Rússia e Secretaria do Estado na Igualdade, segundo ano, realiza o workshop com a violência vazia do gênero. Nem é hoje em lor, sem a nesta no assunto global e a Timor-Leste, também a sociedade sempre hala a discriminação com o feto no Labaric Feto-Sira. Do Diretor-Geral, Secretaria do Estado na Igualdade, Armando da Costa, Governo se esforçou e socializa a informação da instituição estadunidense, sociedade civil, na parte relevante de Sira, adotou a atenção da violência vazia do gênero, também o público se entende a saída da violência vazia do gênero. A violência vazia do gênero é a causa da violência vazia do gênero, mas acontece o Barac e o Timor-Leste, e tem a socialização, a diminuição da informação da parte do Barac. Primeiro, a parte do Sira é a implementação. A instituição estadunidense, a parte da sociedade civil, assegura a implementação. Então, a parte do Sira é o conhecimento do Natal, e também o canal fornece atendimento para o público. A parte da sociedade, a comunidade, a informação da Saibara, que é o canal Waiwain, e também o caso do Sira relata, a parte da segurança, que o sistema de rede de referência existe, que é o problema, o caso do Sira é a Sira é a relação de violência vazia vazia do gênero, não é indicador de atender o conhecimento do Natal, pois é a sociedade, mas o problema ainda não é, se é a Sira é a atender a referência. Agora, a Secretaria de Estado na Igualdade e Serviço Mútuo com o NGO Nacional no Internacional Sira, e a Rússia e a Desaminação na Socialização da Informação do Público, também a atender com a violência vazia vazia do gênero, também a violência vazia vazia do gênero, e hoje a gente vai ter feito no trabalho feito Sira, e a gente vai ter feito a modificação da comunidade elizabeth Sira. Aqui para a cobertura, GEMEN. A CIDADE NO BRASIL